Oi gente, eu sou o Sr. Pinguim, então vamos fazer um vídeo sobre como construir um robô androide. Então, para vocês, vamos construir esse robô muito legal, muito divertido, com a ajuda do cachorro gato. Então, a gente vai construir um robô, não é? Na verdade, sim, a gente vai construir um robô bem legal e bem divertido. Robô androide, o que é isso? Essas são as peças do robô. Então, a gente vai construir agora o robô androide, que é verde. Então, vamos construir agora? Na verdade, a gente pode construir agora. Vamos? Então, vamos! Construímos nosso robô. Vamos programar ele agora. Então, eu posso programar ele. Posso programá-lo? Sim, pode programar. Então, posso. Eu sou o robô androide. Eu vou ajudar tudo no telefone. Vou limpar vírus. Mas, eu sou um antivírus também. Eu posso ser um antivírus, na verdade, mas eu vou conseguir limpar todo o celular androide e iOS. Então, vocês vão ficar aí. Eu vou arrumar toda a bagunça que ficou no celular, na verdade, porque eu sou... Vocês chegaram? Quem é esse robô? É o robô androide. Ah, entendi. Meu celular é Android da Motorola. E o meu celular é Apple e iOS. E o tablet do bebezinho é Samsung e Android Galaxy. Então, tchau, tchau, gente. Quem gostou dessa historinha? E... Deu um gostei. Game sort of... Game sort of... Game sort of... Game sort of...